Bom dia a todos, exatamente como o pastor Luiz Santos falou, eu não vim com uma linguagem técnica, eu vim como vítima. Já tem cerca de 30 dias que eu perdi minha filha, ela saiu de casa dizendo que virou comunista, que vai lutar pelo povo, pelos pobres e oprimidos. E eu encontrei vários conteúdos no celular dela, incitando ódio, discursos de ódio de vários estudantes e, infelizmente, há um ano ela estuda na escola Osses Salvestrine, onde foi essa escola dominada pela Yara Bernardi, CUT, Sindicato dos Trabalhadores, onde abraçaram esses alunos que são de baixa renda, onde eles são muito espertos, porque eles tiram esses alunos de sala de aula e colocam dentro dos sindicatos, dentro da Votocel, como aconteceu há poucos dias, foram três dias de eventos com os JPT, Jovens Estudantes do PT. Olha só. E, resumindo, porque eu tenho pouco tempo para falar, mas a minha história é muito dolorosa. A minha filha é uma menina que foi criada numa família idônea, com muita moral, conceitos religiosos e, infelizmente, a gente colocou ela nessa escola e tudo que nós construímos em 15 anos, porque ela só tem 15 anos, a escola desconstruiu. Isso em sala de aula. Eu procurei a Yara Bernardi, procurei o assessor dela e eu não tive apoio, porque eu pedi ajuda. Eu falei da mesma maneira que vocês abraçam esses alunos, esses estudantes e vocês. Exatamente, cadê Obe? A minha filha está fora de casa. Ela está há 30 dias sem estudar. Ela está há 30 dias dentro de uma casa de um comunista. Infelizmente, eles abusam desse momento frágil dos adolescentes, porque todo mundo já passou pela adolescência, todo mundo sabe que o adolescente é um momento conturbado da vida dele. E eles se aproveitam desse momento frágil e abusam e colocam ideologias dentro da mente deles, desconstruindo tudo que nós, pais e mães, construímos durante anos, com muita luta e muito suor. Hoje eu não tenho minha filha em casa. Eu sei que aqui está presente um assessor da Yara. O senhor deve saber da minha história. Eu pedi ajuda e eles me deram as costas. E eu estou sem a minha filha. É uma menina que hoje me manda mensagens pedindo, mãe, para, para de fazer divulgações com relação à política, porque senão eu vou cometer suicídio. A minha filha foi confundida completamente. Ela está com a mente completamente confundida e perturbada. E não é só isso. Não acaba aqui. Nós vamos vencer. Isso é fato. O Escola Sem Partido vai vencer. Isso é fato. Porém, pais e mães, fiquem atentos, porque eles colocam ônibus na porta da escola e colocam seus filhos lá dentro e levam, sabe Deus para onde, que eles sabem aonde eles levam, para doutriná-los e colocarem essas ideologias malignas na cabeça desses adolescentes que estão fragilizados por esse momento difícil que é a adolescência. Obrigada. Obrigada. Obrigado.